Para a China, China levantou para Rashad e escurrou para Luiz Fernando, bateu em gol, 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 gol do Grêmio! Uma jogada que começou mansamente, mas uma jogada feita com muita cabeça por Rashad. Ele organizou tudo ali pelo comando, a bola foi para o Luiz Fernando, que limpou e bateu depois para o gol. O tempo do gol, 11 minutos da primeira etapa, Grêmio 1, Internacional 0 no meio da Rio, Vianney!